O que é exatamente o que significa um mentor ou um guia espiritual? Cada crença religiosa vai ter um nome e uma terminologia diferente. E isso a gente tem que levar sempre em consideração. Veja que dentro do cristianismo, principalmente da igreja, nós temos o anjo da guarda. E a gente cresce rezando para o anjo da guarda, para os cristãos. Nos nossos irmãos evangélicos, a gente aprende a presença do Espírito Santo. A espiritualidade, através do espiritismo, começou a falar de benfeitores espirituais, mentores. Depois, através da nossa querida e sagrada Umbanda, os guias. E assim foi indo. Então, existem muitas terminologias. O que importa é saber que são Espíritos que já viveram conosco em determinado período da história. E que encontram-se num estado de extremo equilíbrio. Onde as emoções não dominam mais. E existe o equilíbrio entre a razão e a emoção. E eles estão aptos, pela nossa escolha, de nos acompanhar nessa existência. Isso é um guia espiritual. Isso é um mentor espiritual. Alguém que muito nos conhece, que nós gostamos muito. E que veio sobre o nosso convite para nos amparar. Tá. Como que funciona exatamente esse nosso convite? Como é que as pessoas estão convidando esses desencarnados a participar da nossa evolução? Vamos ver, por exemplo, como eu descobri isso. Quando chegou, alguns bons anos atrás, a presença desse o do Ikenaz. Foi o dia que ele se manifestou. O Ikenaz. O Ikenaz. Filho, eu vou começar a trabalhar com você. A gente vai trabalhar através da psicofonia. E você dará palestras. Depois você fará cirurgias espirituais. Explicou o trabalho. E eu perguntei, tudo bem, mas quem é você? Ele disse, eu me chamo o Ikenaz. E você vem da onde? Aí ele começou a me contar os relatos. Da onde nós vivemos. A última reencarnação dele, em 1485. Na região de Saragossa, na Espanha. E aí ele começou a mostrar as ligações. Dos períodos que nós estivemos reencarnados juntos. Ainda como adversários. Depois como amigos. E depois no processo que ele evoluiu. E teve uma das existências dele. Que foi muito especial na minha vida. Ele foi meu pai. E aí quando eu vim para reencarnar com essa tarefa. Ele me fez lembrar que eu cheguei a ele e disse. Bem, eu gostaria da tua presença comigo. Para me ajudar a vencer essa etapa. E ele, como um pai, veio. Aceitou a tarefa de me orientar. Porque eu sei as provações que eu tenho que passar. E sei que ao lado dele, essas provações seriam mais fáceis. É dessa forma. Tá, mas nesse caso. Você sendo um médium. Essa comunicação foi facilitada. Foi. Como é que um ser humano normal, entre aças. Como é que o guru, por exemplo. O guru ele não vê e não enxerga nada. Como é que o guru entra nessa negociação com esse mentor aí? Ele não lembra agora. Essa negociação ocorreu ainda no mundo espiritual, antes de reencarnar. É um contrato. Não é um contrato. Na verdade, imagina um lugar onde todo mundo quer o bem de todo mundo. Parece uma utopia, né? Imagine. Imagine. É isso. O mundo espiritual esclarecido é assim. Ninguém está querendo passar rasteira em ninguém. Há muita união, há muita confraria do bem ali. E então, nesse processo, começa. Por exemplo, vai entrar no ministério da reencarnação. É mais ou menos assim que eles chamam. Então, o espírito começa a se desligar daquele meio social que ele está vivendo no mundo espiritual e começa a preparar a sua reencarnação. Ali já vê, por exemplo, quais são as provações que ele vai ter e quais os meios que ele vai nascer. Então, se encontra o pai, se encontra a mãe, que já vai vir aquele espírito. Já se prepara qual é a estrutura corpórea daquele espírito que vai reencarnar, sabendo quais as tendências às doenças, quais as tendências às conquistas, aos tropeços, aos aprendizados. E então, diante daquele panorama, a gente faz o convite a alguém a nos tutoriar nessa reencarnação. Ou seja, estamos tudo falando de mundo espiritual. Vejo que você perguntou como que acontece isso. Então, é dessa forma. Agora, não é... E agora, como que eu faço isso para saber o meu mentor? Bem, aí isso vai precisar de muitas coisas. Principalmente da permissão deles. Porque tem coisas que precisam ficar no esquecimento. Eu vi muita gente perguntando aqui. Acho que é uma coisa extremamente comum também. As pessoas querem saber se todo mundo... Tem mentor. Tem mentor. Todo mundo tem mentor. Todo mundo tem mentor. Assim como todo mundo tem um orixá. Pensando em todas as crenças. Todo mundo tem um espírito santo. Todo mundo tem uma divindade. Todo mundo tem tudo. Tá, e como que a pessoa... Se conecta, né? É, quais seriam... Os primeiros passos. É, vamos organizar. Mas assim, como que a pessoa consegue observar e sentir ali os sinais de que este mentor está agindo na vida dela? Primeiramente pela intuição. A intuição é a faculdade mediúnica mais pura e a que vai prevalecer muito no mundo regenerado que nós vamos entrar. Será a intuição. Só que para a intuição chegar, a gente precisa aprender a fazer a tarefa mais dura e difícil. Silenciar. Veja, o que nos faz silenciar? Bons hábitos. Eu tenho um tempo para meditar? Eu tenho um tempo para refletir sobre minha vida? Eu tenho um tempo para me dedicar a oração? Ou para me dedicar a uma leitura? Ah, então quer dizer que ateu não tem? Ateu também tem. E no momento que ele estiver ali em silêncio, conectado com ele mesmo, fazendo uma varredura dele, tenho certeza que vai chegar informações a ele. Ele poderá dizer que é o subconsciente dele, falando que é o superconsciente dele. Às vezes ele poderá ter inúmeros argumentos, mas está chegando informações. E a espiritualidade não se importa se é acreditada, se é vista ou se não é. Eles apenas passam as informações. A grande dificuldade é que não é uma voz diferente que vem. Não é um cara que vai chegar no teu ouvido e vai dizer, Jordelei, acorda! Não é isso. Vai ser a minha voz, a minha própria voz falando a mensagem deles. E é exatamente nesse ponto que entra eu me conhecer. Eu saber, por exemplo, de manhã, no meu dia hoje, quais foram os pensamentos que perduraram. Por exemplo, eu acordei bem, acordei mal, acordei cansado, acordei desanimado. Por quê? Essa é a energia raiz daquele meu dia. Tudo que ocorrer diferente disso é modificação. Então eu acordei super bem. Nossa! Até dizem, ah, vi o passarinho amarelo e tudo, né? Ou acordei super bem, motivado para a vida toda. E aí, duas horas depois, começa a bater um desânimo. Começa, ah, que dia miserável. Essa mudança tão brusca é alguma movimentação espiritual. Essa movimentação espiritual eu preciso observar. Porque se os meus pensamentos mudarem muito de água para a densidade, quer dizer que os espíritos que estão hoje, naquele momento agindo sobre mim, são densos. E estão querendo me puxar para baixo, querendo me deixar numa faixa muito densa. Se eu acordo ruim e vou melhorando ao longo do dia, e vou melhorando, e vou melhorando pensamentos e tudo, um grande movimento espiritual esclarecido veio ao meu auxílio, modificando toda a psicosfera ao meu redor. E por onde eles vão falar? Pelos pensamentos. Pela intuição. Quando eu consigo observar como é meu dia de pensamentos e de ações, eu consigo identificar melhor o que é meu e o que é deles. Eu perguntei a um Exu há pouco tempo atrás, como saber o que era dele e o que era meu. E ele responde, ah, tudo que é bom e bonito é de mim, tudo que não é, é teu. Ele respondeu desse jeito. Obrigado, né?